Música Doce morena, de olhos verdes cor do mar Meu bem, meu mal, me faz sonhar um sonho que Não dá vontade de acordar A noite vem e uma estrela faz brilhar Um só desejo estampado em seu olhar Um anjo que caiu do céu só pra me amar Se for assim a decidir, eu vou te roubar pra mim Vou buscar respostas no ar